Mais de um milhão e meio de pessoas já se emocionaram com o Faroeste Caboclo. Ela me ajudou. Se você já assistiu, muito obrigada. Se não, você não pode perder essa linda história baseada na música de Renato Russo. Com Fabrício Boliveira e Isis Valverde. A minha história ainda não acabou. Tenho certeza que você também vai se emocionar. Faroeste Caboclo. Em exibição nos cinemas.